Segura o pé, segura o pé, segura o pé, vai Ela tem saúde, essa mulher tem saúde Eita que bondão, vou pra quebrar Essa mulher tem atitude, eita que rabão Vou pra se olhar, tá, 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 tá Tá, tá, tá só mexendo, tá, 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 tá E eu querendo o batom Deixa, 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 deixa eu só olhar Deixa, 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 deixa eu olhar Ah, se eu pudesse pegar Essa mulher tem saúde, eita que bundão Vou pra requebrar, essa mulher tem atitude Eita que rabão, vou pra se olhar Tá, 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 requebrando, tá Tá, 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 rebolando, tá Tá, 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 só mexendo, tá Tá, 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 e eu querendo o batom Deixa, 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 deixa eu só olhar Deixa, 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 deixa eu olhar Ah, se eu pudesse pegar Tá, 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 requebrando, tá Tá, 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 rebolando, tá Tá, 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 só mexendo, tá Tá, 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 e eu querendo Deixa, 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 deixa eu só olhar Ah, deixa, 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 deixa eu olhar Ah, se eu pudesse pegar Eliana, oh, Eliana Você é o meu amor E eu sou o seu fã Eliana, Eliana Quem me dera é você do meu lado Cantando para o mundo inteiro ouvir Se estou sonhando, dormindo ou acordado Por favor, deixa eu olhar Por favor, deixa eu dormir Eliana, oh, Eliana Você é o meu amor E eu sou o seu fã Eliana, oh, Eliana Você é o meu amor E eu sou o seu fã Ser fã Ser fã é amar e adorar Se apaixonar não é o que caso querer Meu coração não nasceu pra odiar Me apaixonei pela menina da TV Eliana, oh, Eliana Você é o meu amor E eu sou o seu fã Eliana, oh, Eliana Você é o meu amor E eu sou o seu fã Vá, vamos para o resto do reggae Mais uma, mais uma Eliana, Eliana Quem me dera é você do meu lado Cantando para o mundo inteiro ouvir Se estou sonhando, dormindo ou acordado Por favor, deixa eu dormir Eliana, oh, Eliana Você é o meu amor E eu sou o seu fã Eliana, oh, Eliana Você é o meu amor E eu sou o seu fã Ser fã é amar e adorar Se apaixonar não é o que caso querer Meu coração não nasceu pra odiar Me apaixonei pela menina da TV Eliana, oh, Eliana Você é o meu amor E eu sou o seu fã Eliana, oh, Eliana Você é o meu amor E eu sou o seu fã Eliana Quero te amar Que eu sou louco por ti Quero te acariciar Dizer que estou afim Quero te dar a dor Dizendo que tô, que tô Sonho com você na cama Dizendo que me ama Quero te namorar E passear contigo E não vou cansar E vivermos felizes Você e eu Eu e você Você e eu Eu e você Você e eu Eu e você Bora Quero te amar Quero te amar Que eu sou louco por ti Quero te acariciar Dizer que estou afim Quero te dar a dor Dizendo que tô, que tô Sonho com você na cama Dizendo que me ama Quero te namorar E passear contigo E não vou cansar E vivermos felizes Você e eu Eu e você Você e eu Eu e você Bora, subora Subora o pé, subora o réguio É que arrochei Foi o papai, tchá Foi o papai, tchá Foi o papai, tchá Que fulei com aquela menina Subora Foi o papai, tchá Foi o papai, tchá Foi o papai, tchá Que fulei com aquela menina Foi o papai, tchá Foi o papai, tchá Foi o papai, tchá Que fulei com aquela menina O pai dela é valentão Diz que eu tenho que casar Por que fulei com a filha dele Se não vou me ferrar Até você me perguntando Se é mentira ou é verdade Se fulei com a filha dele Foi o papai, tchá Foi o papai, tchá Foi o papai, tchá Foi o papai, tchá Que fulei com aquela menina Foi o papai, tchá Foi o papai, tchá Foi o papai, tchá Que fulei com aquela menina Tchá Tchá O pai dela é valentão, diz que eu tenho que casar Porque eu vou ligar com a filha dele, se não vou me ferrar Até você me perguntando se é mentira ou é verdade E eu vou ligar com a filha dele, foi eu papai Foi eu papai, foi eu papai, foi eu papai O pai dela é valentão, diz que eu tenho que casar Porque eu vou ligar com a filha dele, se não vou me ferrar Até você me perguntando se é mentira ou é verdade E eu vou ligar com a filha dele, foi eu papai Foi eu papai, foi eu papai, foi eu papai Que eu vou ligar com aquela menina Foi eu papai, foi eu papai Foi eu papai, que eu vou ligar com aquela menina Foi eu papai, foi eu papai Eu tô legal, tô maluco, cheio da maguaço Eu disse, já disse, que eu tô muito legal Eu disse, já disse, que eu tô muito legal Tô na zoeira, gosto da bacaceira, gosto da fuleiragem Mas tô muito legal, quando eu tomo uma Fico igual Lua Santana, todo vira olho Mas tô muito legal, eu disse, já disse Que eu tô muito legal, eu disse, já disse Que eu tô muito legal, eu disse, eu disse, eu disse Que eu tô muito legal, eu disse, eu disse Que eu tô muito legal, eu tô muito legal Bora, vai no baixo, vai, sola Eu tô muito doido Eu tô muito legal, eu disse, já disse Que eu tô muito legal Eu disse, já disse Que eu tô muito legal Tô na zoeira, gosto da bagaceira Gosto da fuleira, gente Mas tô muito legal Quando eu tomo uma Fico igual Luan Santana Todo vira óleo Mas tô muito legal Eu disse, já disse Que eu tô muito legal Eu disse, já disse Que eu tô muito legal Eu disse, eu disse, eu disse Que eu tô muito legal Que eu tô muito legal Hoje o coco vai zoar Na igreja verde Palha de coco É a igreja verde Vai ter festa de lascar É uma lasqueira Vai ter mulher bonita Vai ser de beira É bola, 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 bola Na igreja verde Mexe, 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 mexe Na igreja verde Palha de coco É a igreja verde Vai, vai, vai Pega, 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 pega Na igreja verde Vai, agora, vai Trepa, 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 trepa Na igreja verde Palha de coco É a igreja verde Agora vai, subora, vai Suba no coco Vai, subora, bora Subora pro reggae, subora pro reggae Hoje o coco vai zoar Na igreja verde Palha de coco É a igreja verde Vai ter festa de lascar É uma lasqueira E aí, mulher bonita Vai ser de beira Agora vai É bola, 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 bola Na igreja verde Mexe, 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 mexe Na igreja verde Palha de coco É a igreja verde Pega, 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 pega Na igreja verde Vai, vai Trepa, 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 trepa Na igreja verde Palha de coco É a igreja verde Hora de caçar o coco Quem vai? Subora pro reggae, subora pro reggae Vai pro reggae Meus olhos estão brilhando Ao te ver Tu deixa eu te tocar Te dá pra ver Meu corpo quer sentir Seu corpo ana Se enrosque no meu corpo E diz que ele ama Seus doces, beijos, Ana Eu quero mais Se enrosque no meu corpo E me satisfaz Ana, amor Oh, mano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, mano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana, amor Não me deixe Meu amor Oh, oh Ana, amor Você é o meu paraíso Vai Subora Mais uma Corregue Vai, vai, vai Seus doces, beijos, Ana Eu quero mais Se enrosque no meu corpo E me satisfaz E me satisfaz Ana, amor Oh, mano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, mano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana, amor Não me deixe Meu amor Oh, oh Ana, amor Você é o meu paraíso Bora Vai, correu, correu, correu Bora, correu Bora, correu Vai Te dei todo o meu amor E você retribuiu Com seu amor Me aqueceu Me aqueceu com seu calor Quando eu estava com frio E agora aqui estou Agora eu vou Te dar mais atenção Já que eu te dei O meu coração Você é fiel Está do meu lado Existe um céu Sempre estrelado Noite sem chuva Podemos ver Toma uma atitude Querer só você Não dá Não dá Não dá pra viver sem você Oh, oh, oh Não dá Não dá pra viver sem você Oh, 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 oh Não dá Te dei todo o meu amor E você retribuiu Com seu amor E aqueceu com seu calor Quando eu estava com frio E agora aqui estou Agora eu vou Dar mais atenção Já que eu te dei O meu coração Você é fiel Está do meu lado Existe um céu E sempre estrelado Noite sem chuva Podemos ver Toma uma atitude Querer só você Não dá Não dá Não dá pra viver sem você Oh, 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 oh Não dá Não dá Não dá pra viver sem você Oh, oh, oh Não dá Novinha A saia curtinha Tá mostrando tudo Tá mostrando tudo Tá mostrando tudo Quando ela passa A metade A metade A metade olha E convidam Dizer que tá tudo em cima Amar é bom demais Mas amar é bom Amar é bom Amar é bom demais Mostra saia Mostra saia A nossa saia Mostra tudo Mostra tudo Eu quero ver Vou ficar maluco Novinha Novinha Mostra tudo Mostra tudo Mostra tudo O que eu quero ver Mas amar é bom Amar é bom É bom demais Mas amar é bom Amar é bom Amar é bom demais Mas amar é bom Amar é bom É bom demais Mas amar é bom Amar é bom Amar é bom demais Vai Cê tem praia Então vai É praia aqui Se for a testa Praia Novinha Da saia curtinha Tá mostrando tudo Tá mostrando tudo Tá mostrando tudo Quando ela passa A negada olha E convidam Dizer que tá tudo em cima Amar é bom demais Mas amar é bom Amar é bom É bom demais Mas amar é bom Amar é bom Amar é bom demais Mostra a saia Balança a saia Mostra tudo Mostra tudo O que eu quero ver Vou pintar baluco Novinha Mostra tudo Mostra tudo O que eu quero ver Mas amar é bom Amar é bom É bom demais Mas amar é bom 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 Eu vou é lá no show, eu vou é lá no show, eu vou é lá no show Eu vou te convidar pra você pegar neném Eu vou te levar, você vai levar neném Você vai gostar de fazer neném neném Vou te pegar no show, vai dar de mal a neném Vamos lá pro show, vamos fazer o neném Nené, 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 se não quiser o neném Eu vou te dar o neném Se bora, se bora, se bora, depois volta Se bora, se bora, vou te brincar de beijar A vida é boa, é feita de amor Por isso eu não vou beijar A zoeira, brinqueira, troceira, beijeira A doideira, goceira, voz da menina inteira A vida é passageira Eu vou é lá no show, eu vou é lá no show Eu vou é lá no show, eu vou é lá no show Eu vou te convidar pra você pegar neném Eu vou te levar, você vai levar neném Você vai gostar de fazer neném neném Vou te pegar no show, vai dar de mal a neném Nené, 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 nen Eu vou ela no show, eu vou ela no show Eu vou ela no show, eu vou ela no show Eu vou te convidar pra você pegar neném Eu vou te levar, você vai levar neném Você vai gostar de fazer neném, neném Eu vou te pegar no show, vai dar de mão a neném Bora, vai, vai! Neném, 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 neném Vamos lá pro show, vamos fazer o neném Bora! Neném, 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 neném Se não quiser o neném, eu vou te dar o neném Se for, se for, se for, depois volta Se for, se for, continue brincar de beijar A vida é boa, é feita de amor Por isso eu não vou queixar A zoeira, a brinqueira, a joceira, a beijeira A doideira, a doceira, a quase mineira A vida é passageira Eu vou te convidar pra você pegar neném Eu vou te levar, você vai levar neném Você vai gostar de fazer neném, neném Vou te pegar no show, vai dar de mão a neném Bora, vai, vai! Neném, 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 neném Vamos lá pro show, vamos fazer o neném Bora! Neném, 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 neném Se não quiser o neném, eu vou te dar o neném Eu vou te dar o neném Eu vou te dar o neném Vamos lá pro show, vamos fazer o neném Bora! Nená, 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 se não quiser o neném, eu vou te dar o neném Vai, se for Senhor, corre aqui! Vai, vai! Hoje tem pizza de cabo de vassoura, se for a fangue Hoje tem festa, tem taca Se for Eu tô todo quebrado, tô todo quebrado, peguei uma pizza de cabo de vassoura Minha mulher já estava esperando, atrás da porta com o cabo de vassoura Eu tô todo quebrado, tô todo quebrado, peguei uma pizza de cabo de vassoura Minha mulher já estava esperando, atrás da porta com o cabo de vassoura Eu fui beber com meus amigos, curtir a vida e falar de coisa boa Lá estava o fruto do pecado, pra nos amar e envelhecer Já veio com o pai, já veio com o beijo da cara, daquele rela, rela, bebe, bebe, bate, papo Minha mulher já estava avisada, chegando lá fui servido com bancada Eu tô todo quebrado, tô todo quebrado, peguei uma pizza de cabo de vassoura Minha mulher já estava esperando, atrás da porta com o cabo de vassoura Eu tô todo quebrado, tô todo quebrado Peguei uma pizza de cabo de vassoura, minha mulher já estava esperando, atrás da porta com o cabo de vassoura Eu tô todo quebrado, tô todo quebrado Peguei uma pisa de cabo de vassoura Minha mulher já estava esperando Atrás da porta com o cabo de vassoura Eu tô todo quebrado, tô todo quebrado Peguei uma pisa de cabo de vassoura Minha mulher já estava esperando Atrás da porta com o cabo de vassoura Eu fui beber com meus amigos Curtiram a vida e falar de coisa boa Lá estava o fruto do pecado Pra nos amar e infelizar Chamei com faixa, mei com bem, cheguei na cara Naquele rela, rela, prego, pego, bate-papo Minha mulher já estava avisada Chegando lá foi servido por bancada Eu tô todo quebrado, tô todo quebrado Peguei uma pisa de cabo de vassoura Minha mulher já estava esperando Atrás da porta com o cabo de vassoura Eu tô todo quebrado, tô todo quebrado Peguei uma pisa de cabo de vassoura Minha mulher já estava esperando Atrás da porta com o cabo de vassoura Tchau, meu amor Não quero mais o seu amor Você metiu o tempo inteiro Descobri que era casada E tudo acabou Tchau, meu amor Não quero mais o seu amor Você metiu o tempo inteiro Descobri que era casada E tudo acabou Você pensava que eu era rico Aí falava que era pobre Você dizia que era solteira Só pra tirar uma cascura Que o herói não quero mais Eu já estou pobre na testa Não te quero mais Sou a cobra pertenosa Quero eu te dar um pote Só pra ver a minha queda Estava perto e virou uma sopa Você dizia que era meu amor Cheirosa e carinhosa Nada deu certo Tchau, meu amor Não quero mais o seu amor Você metiu o tempo inteiro Descobri que era casada E tudo acabou Tchau, meu amor Não quero mais o seu amor Você metiu o tempo inteiro Descobri que era casada E tudo acabou Você pensava que eu era rico Eu falava que era pobre Você dizia que era solteira Só pra tirar uma cascura Que o herói não quero mais Eu já estou pobre na testa Não te quero mais Sou a cobra pertenosa Quero eu te dar um pote Só pra ver a minha queda Estava perto e virou uma sopa Você dizia que era meu amor Cheirosa e carinhosa E nada deu certo Tchau, meu amor Não quero mais o seu amor Você metiu o tempo inteiro Descobri que era casada E tudo acabou Tchau, meu amor Não quero mais o seu amor Você metiu o tempo inteiro Descobri que era casada E tudo acabou Segura, segura, segura pra reggae Vai Reggae é show Vai, vai, vai Segura pra reggae Bota meu cedeiro pra tocar Meu amigo Meu amigo Minha amiga Você vai ceder E eu vou de pendrive Você toca o cede E eu toco o pendrive Você vai ceder E eu coloco o pendrive Bota meu cedeiro pra tocar Meu amigo Minha amiga Você vai ceder Você vai ceder E eu vou de pendrive Você toca o CD, e eu toco o pendrive Você vai de CD, e eu coloco o pendrive Você vai de CD, e eu vou de pendrive Você vai de CD, e eu coloco o pendrive Meço, 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 me Minha amiga, minha amiga Minha amiga, minha amiga Toca, 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 Só tô pegando dengue, só tô pegando dengue, agora tô lascado, não pego ninguém Só tô pegando dengue, só tô pegando dengue, não tô pegando nada, só tô pegando dengue Agora se eu tô enfeitiçado, tudo que eu faço não vai pra frente Sou vivo nos hospitais, curando uma doença, parece que não tem Tô lascado até os cabelos, tô mandando ação, agora sou refém Só tô pegando dengue, só tô pegando dengue, agora tô lascado, não pego ninguém Só tô pegando dengue, só tô pegando dengue, não tô pegando nada, só pegando dengue Só tô pegando dengue, só tô pegando dengue, agora tô lascado, não pego ninguém Só tô pegando dengue, só tô pegando dengue, não tô pegando nada, só pegando dengue Eu tô reggae Não tô pegando nada, só dengue Só tô pegando dengue, só tô pegando dengue, agora tô lascado, não pego ninguém Só tô pegando dengue, só tô pegando dengue, não tô pegando nada, só pegando dengue Tô entendiçado, tudo que eu faço não vai pra frente Sou vivo nos hospitais, curando uma doença, parece que não tem Tô lascado até os cabelos, tem uma diversão, agora se retenho Só tô pegando tank, só tô pegando tank, agora tô lascado e não pego ninguém Só tô pegando tank, só tô pegando tank, não tô pegando nada Só tô pegando tank, só tô pegando tank, agora tô lascado e não pego ninguém Só tô pegando tank, só tô pegando tank, não tô pegando nada Só pegando tank, ah, bora, bora Parece que tô enfeitiçado, tudo que eu faço não vai pra frente Sou vivo nos hospitais, curando uma doença, parece que não tem Tô lascado até os papéis, tô tomando exerção, agora se retém Só tô pegando tank, só tô pegando tank, agora tô lascado, eu não pego ninguém Só tô pegando tank, só tô pegando tank, só tô pegando nada Só tô pegando tank, só tô pegando tank, agora tô lascado, eu não pego ninguém Só tô pegando tank, só tô pegando tank, só tô pegando nada Só tô pegando tank, só tô pegando tank